Nem a chuva afasta os visitantes do zoológico do CIGS. Aqui, nada de girafas, elefantes, só bichos da região. O jabuti não empolga tanto os turistas. As crianças se esforçam para encontrar, mas no espaço do bicho preguiça, animal mesmo, só na foto. Mesmo assim, elas ficam encantadas com a fauna amazônica. Mas para uma cidade que vai ser sede da Copa de 2014, os visitantes esperam mais. Uma maior variedade. Tem muito pouco espaço, principalmente para as aves que estão presas, enjauladas. Mas isso custa caro. Todos os serviços veterinários são pagos pelo Exército Brasileiro, além da manutenção e construção de novos espaços, como o aquário, que deve ficar pronto em maio. Prefeitura e Governo do Estado não ajudam nas despesas do maior zoológico da região norte. Por isso, o CIGS criou o projeto Adote um Animal, onde os visitantes podem ajudar a pagar os gastos do animal preferido. A pessoa pode adotar por um mês, ou pode adotar por um ano, ou se quiser, pode adotar para sempre esse animal, essa espécie rara da fauna amazônica. Não só uma pessoa, mas qualquer empresa pode adotar o animal e nos ajudar a manter esses animais em cativeiro. Hoje, a venda de ingressos paga a metade dos gastos com a alimentação dos 160 animais. A outra metade vem de doações. Para o pai de Isaac, foi um alívio saber que os animais, mesmo adotados, permanecem nas jaulas. Afinal, seria difícil manter em casa os bichos preferidos do filho. Qual que você gostou mais até agora? Foi do macaco e da cobra.